Música Estamos de volta, aumenta, aumenta, aumenta Onda Oeste Música Música Mundão vem sem porteira De volta por aqui nessa tarde maravilhosa É tarde de segunda-feira, essa semana no Cabo É cruz, oferecimento de Construfort Que é da base, é o acabamento, são mais de 2 mil metros de loja Hidráulica, elétrica, tintas e muito mais Construfort, viu moçada Vai construir ou reformar, tem que ser lá na Construfort Eles entregam pra toda a região Divide em 12 vezes no cartão, vai destramelar Uma tem que ser, cobrir, é a sensação do momento E cobrir, tem a lag, tem a prem, tem o chopp E cobrir, tem a duplo multi também E cobrir, falei, tá falado, ó Mas beba com moderação, viu Ah, no oferecimento também de Cicobi Credifor Cicobi Credifor, gente, é diferenciado Credifor, gente, ó, você tá precisando Uma grana extra, a hora é agora Você corre lá no Credifor, que a gerente Priscila fica lá E vai tá sorteando um Honda Civic Zero, zero E quem tá chegando por aqui, um dos maiores locutores De Rodeio do Brasil Nada mais, nada menos que Adriano Duarte Fala, companheiro Adriano, como é que tá? As moras pra Recife? Tarde, Gabriola Ah, que decoragem, bicho Tudo bem, Andressa? Boa tarde a você, aos ouvintes da Onda Até onde chega as ondas radiofônicas da Onda Oeste FM Prazer a estar aqui na comitiva Ô, parceiro, prazer é todo meu Você sabe que eu sou só uma fã, né, companheiro? Idem, Recife, porque ela é verdadeira Ai, ó, gente Você é o cara no rádio Ai, 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 esse é esse Adriano, ele é diferenciado Adriano, Espopiwi tá chegando, tá chegando com tudo Começa, já começa a bem dizer Nesse final de semana Porque sabadão agora, dia nove Tem a cavalgada da Espopiwi Você já vai emendar daqui pra lá ou não? Não, não, eu terminei Eu gostaria muito Mas eu terminei Pimenta, né, esse final de semana Foi muito legal a festa da Pimenta Um grande abraço a toda a cidade de Pimenta Os visitantes que estiveram lá Ao Batata, presidente Sindicato, pessoal bacana Tô indo pro Mato Grosso, em Campo Verde A exposição lá começa na quarta-feira Termina no sábado, no domingo Eu vou estar retornando já pras do Minas Gerais Aí você já traz uns... Como é que chama? Maribô? Como é que é? Exatamente Aí eu já vou ancorar Ancorar no Piuí E já ficar no preparativo Pra na quinta-feira, dia 14 Pra gente botar a comitiva Pra andar lá dentro da arena Bacana demais Lembrando que é quinta-feira Começa, né, na verdade Os shows na quinta-feira É portões abertos Fernando Sorocaba Presidente da Prefeitura Abraço pro Dr. Paulo Todo o pessoal do Sindicato Tchau, presidente Trabalhando bastante Toda a diretoria lá Valéria A moçada A doutora Valéria Sem comentários, né Abraço pra toda a moçada Tchau Toda a galera aí do Sindicato Rural Que tá realizando essa festa Que tá chegando com tudo Adriano, e a gente fica muito feliz De você estar novamente pro Will Porque hoje eu falo assim É um locutor Que você fala a língua do povo Todo mundo fala O Adriano Duarte Aí você fala Não, é bom mesmo Que bom Fico feliz Fico feliz de fazer parte Dessa história, né Eu estive no parque Hoje de manhã E eu até comentava Com o Tramela Falei Com o Pedrinho e o Tramela Falei Há 20 anos atrás 20 anos atrás Eu pisava pela primeira vez 21 anos Eu pisava pela primeira vez Na Arena de Piuí Olha E o tempo passa, não? E a gente faz parte Dessa história Piuí faz parte Da minha história E é muito bom Estar aqui Rapaz, eu vou te contar um negócio Você tá aqui e grita Alô, Piuí Dá um gritinho desse aí Alô, Piuí A gente chega a arrepiar, cara Eu tô com esse grito engasgado, né Há dois anos Há dois anos, né Quase três anos E o Fabinho Tulim Que vai rodopiar Como é que é? Eu acredito que sim Eu acredito que Vamos resgatar tudo isso, né Que ficou parado Esses dois anos aí Fabinho Tulim é um companheirão Gente dos melhores do Brasil E com certeza A onda lá com a gente O estúdio ao vivo As transmissões da onda Vai ser muito legal É, lembrando aí Que é um do oeste também É a rádio da Espo Piuí Nós vamos tá lá Nossa equipe trabalhando E a gente fica muito feliz Pelo convite do Tiá A gente tá aí Mais um ano na Espo Piuí E trabalhar junto com vocês também Né, Adriano? Não, legal É importante isso A festa é da cidade A festa é da comunidade É do povo É para o povo, né Então, nada mais justo Tá todo mundo junto Lá misturado E o sol nasceu pra todos E vamos correr atrás Isso A sombra pra pouco Exatamente É pra quem tem coragem Eu tenho É, ué Adriano, mas ó Você tá pegando a estrada agora? Não, tô voltando lá pra pimenta Ah, vai beber uma lá Vou ajeitar a estraia Ah, vai beber uma lá Amanhã a gente Vamos destramelar uma, né Hoje é segunda-feira Aí tem coragem Não, depois de amanhã já acorda Tá quase acabando a semana Pronto, é Mas pra mim toda segunda-feira é feriado É, não, porque é o seu dia, né A gente trabalha quinta, sexta e sábado e domingo Aí sim, parceiro Beleza Adriano, então um abraço pra você Sucesso A gente vai se falando aí A gente encontra no dia 14 Pra destramelar 280 Porque nós temos coragem Obrigado Andressa Obrigado a direção da onda Muito obrigado por abrir esse espaço aqui E convidar, né Bater firme Vá curtir a festa na quinta-feira Na sexta vai estar Excepcional a dupla São dois shows que vão arrebentar No sábado Sem comentários Que é de Paulo e Paulino Pra quem gosta de modão Rapaz, eu tive Eu tive num show do de Paulo e Paulino Na cidade de Iguatama E nossa rádio foi oficial lá do evento Você não tem noção O carisma daquela dupla Não A humildade daquela dupla São assim, sabe Mas muito brincalhão E brincou com a gente São diferenciados Eles fazem a diferença Eles fazem Por isso que tá no sucesso até hoje Sim, sem dúvida Por isso que tá no sucesso até hoje Obrigado então pra você Capivara Beijo no coração, tá bom Vai com Deus Leva um abraço nosso lá No dia da festa Você leva uma cachaça lá pra mim Não, não Vai destramelar 280 junto Porque eu tenho coragem Um abraço E na quinta-feira tem ele